Socorro 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 Socorro, hein? Socorro pra gostosa Esse é o Mãe MTS, caralho A cabra é ronda, o brabo é vovô Tentando, a brabo vai não conversou Eu te cantinho, ela me chamou, tu pegou Safada, vai passando a mão a gaste E o Mãe MTS, caralho A cabra é ronda, vai passando a mão a gaste E o Mãe MTS, caralho A cabra é ronda, vai passando a mão a gaste Alemão, alemão, alemão Até o dia